Começando a nossa série de tutoriais do Inventor Hoje nós vamos fazer um suporte Usando os comandos básicos de linha E também de arredondamento de canto Aqui nós estamos com uma versão do Inventor Que é uma versão em português Porém, os comandos que nós vamos utilizar Ele também tem na versão em inglês Então, vou fazer sempre uma relação Com relação a esses comandos Para vocês poderem saber utilizar Tanto na versão em inglês Quanto na versão em português Então, aqui a peça que nós vamos desenhar Nesse tutorial vai ser essa daqui É uma peça bem simples Onde nós vamos fazer todo esse esboço aqui E desse esboço, montar uma extrusão Então, só para poder lembrar Aqui nós temos uma peça que tem 50mm de comprimento Nessa dimensão, ela tem 10mm A altura aqui é uma altura de 20mm E esse raio é um raio de 2mm Com isso nós vamos ter um rasgo aqui Que vai ser um rasgo de 30mm Para poder fazer isso daí no Inventor O que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar aqui Procurar um novo No caso, no inglês seria um new Nós vamos fazer uma peça Com unidades no sistema métrico Milímetro Então, nós vamos vir aqui Em peça, né? O padrão que seria o milímetro Criar Então, com isso ele vai abrir ali Uma nova peça E nessa nova peça Nós vamos iniciar um sketch Que no caso, no inglês seria Start sketch 2D Aqui no português seria iniciar esboço 2D Então, iniciando o esboço 2D Eu vou escolher aqui um plano XY Então, nesse plano XY Ele já apontou a origem aqui Eu vou começar a desenhar O perfil daquela peça Então, eu vou usar o comando line Comando linha Nós temos um comprimento Para aquela peça de 50 milímetros Então, ele já fez aqui Um comando linha Vou subir aqui 20 milímetros Vou para a esquerda 10 milímetros Vou descer aqui 10 milímetros Para a direita Vou caminhar 30 Ou melhor, para a esquerda, né? Vou caminhar 30 Vou subir mais 10 milímetros Caminho 10 para a esquerda E vou fechar esse perfil Não pode esquecer Que para poder fazer a extrusão O perfil tem que estar fechado, tá? Então, eu desabilitei o comando linha Vou aqui Colocar as cotas de uma forma melhor Para poder trabalhar Para poder trabalhar Então, eu estou reposicionando essas cotas Aqui não vou tratar sobre A parte das restrições Eu só vou fazer um desenho mesmo Básico Depois, num outro vídeo futuro Eu vou tratar sobre as restrições Então, aqui nós desenhamos todo o perfil Utilizando o comando linha Poderia ter utilizado outras maneiras Para poder fazer esse perfil Isso nós podemos abordar em outro vídeo Tá? Nesse daqui a gente já vai tratar dessa forma Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer o fillet No caso aqui do português Seria arredondamento No caso do programa estando em inglês Seria fillet Então, eu vou selecionar aqui No caso Fillet Que seria arredondamento Vou fazer um raio de 2 milímetros Como que eu faço esse fillet? Seleciono a primeira linha Seleciono a segunda linha Ele já vai apontar o fillet pronto ali Mesma coisa aqui, ó Seleciono a primeira linha Seleciono a segunda linha Ele vai fazer o mesmo fillet Que ele fez aqui Porém, não vai indicar a cota Porque ela vai ser redundante A não ser que eu tivesse alterado O valor aqui desse raio Então, aqui eu já estou com O meu esboço pronto E eu preciso fazer o que? Agora eu preciso fazer a extrusão Então, eu vou encerrar esse esboço No caso Seria o finish sketch Usando a versão em inglês Tá? Então, eu estou encerrando o meu esboço Ele vai aparecer nessa disposição Eu vou melhorar aqui a posição dele Então, a disposição Aparece dessa forma E vou fazer uma extrusão Na direção do eixo Z Positivo Então, na versão em inglês Seria o extrude Na versão em português Seria a extrusão Então, extrude Ele já vai apontar aqui Ele já vai apontar aqui uma extrusão A partir do esboço Que já foi feito Eu vou marcar aqui a extrusão Que é uma extrusão de 20 milímetros Então, essa aqui seria a extrusão Que nós estamos apontando Para direção em relação a X positivo Se eu quisesse uma extrusão Para X negativo Eu escolheria essa opção Se eu quisesse uma simétrica Em relação a um plano Ele faria metade para um lado Metade para o outro E se eu quisesse Para uma determinada distância Em relação a isso daí Eu escolheria essa opção Marcando quais as distâncias Que eu queria fazer A partir de um plano Como nós estamos trabalhando A partir do eixo Z Positivo É essa opção Que eu vou escolher Dou um OK Para poder finalizar E aqui está O perfil modelado Em 3D A partir daquele Sketch Que nós fizemos Se eu vir aqui na árvore Eu vou ver todas as operações Que nós fizemos Então, aqui nós temos A operação do sketch Já realizada É só vir aqui na extrusão Seleciono Eu vou encontrar Tudo que eu fiz Com relação ao perfil Tá Então, nessa peça aqui A ideia é o que? A ideia é fazer uma montagem Com ela Então Fazer Nessa sequência de vídeos Que eu estou fazendo É exatamente o que? Conseguir fazer uma montagem E ensinar Quais são as restrições Que podem ser utilizadas Na montagem Tá Então, aqui Já vai ficar com o exercício Eu vou salvar como Um suporte Então, eu vou estar colocando aqui O nome De uma base Base Para Montagem 1 Então, aqui eu já deixei Ela salva Já tenho aqui Um arquivo Que eu vou utilizar Futuramente Numa montagem Pode ver que ele já vai trazer Na outra Disposição A partir do eixo Que nós Escolhemos Então Nos próximos vídeos Nós vamos trabalhar Com essas outras Modelagens Para poder chegar A fazer Uma montagem Ensinando as Restrições Espero que tenham gostado Do vídeo Não esquece de se inscrever No canal E deixa aí O seu like Compartilhando também Esse vídeo Em suas redes sociais Até o próximo vídeo